e agora a gente vai criar de preço tá vamos lá para de preço então a gente vai minimizar aqui já separei aqui tudo certinho para ficar melhor para gente ganhar tempo extensões de preço bem importante que a galera já bate já disse a esse valor não tenho e nem clica tá então desse preço não quero então dependendo da sua estratégia na maioria das vezes se você for anunciar com o fundo de funil né para fundo de funil como eu já falei aqui no canal várias vezes é relevante você ter o preço eu acho que em todas as ocasiões o preço vai fazer todo sentido tá então vamos lá sempre adicionar a campanha a grupo de anúncio pega lá o que você deseja quanto mais a gente faz melhor a gente vai aprendendo eu entendi vai pegando no começo pode ser um pouco difícil é que você não muda de um português se você tiver algum tipo de marca você muda eventos coisas a unidade monetária está certo é qualificar o preço aqui não precisa se pode colocar a gente está aqui tá aqui você entra nesse caso aqui de preço se eu não me engano não até já coloquei aqui ó você tem que criar mínimo três tá eu acho que três tá tá de bom tamanho tá então a gente vai criar três a gente vai entrar aqui o cada um vou até separar já e o que é que eu falo o que é que eu faço aqui já de primeira mão eu já coloco logo url que para mim não não vou se esquecer o velho no final então já vim aqui já vou lá no é na página lá já pego r final não vou trazer aqui aqui porque eu separei se eu achar isso aqui na ótima lá tá pego é afinal aqui na primeira vou para a segunda aqui ó só para mim não se esquecer que às vezes a gente se esquece então já tenho isso na minha cabeça é final e url final venho e pego o link de afiliado né que é o modelo de acompanhamento já veio aqui já copio já deixo lá pra mim não se esquecer o modelo de acompanhamento pronto já deixo tudo aqui certinho agora vou fazer uma criação reforçando sempre procurar é o que faz sentido dentro da página de venda tá pra melhorar o anúncio tá então eu separei que três tá então aqui a gente vai pro primeiro aqui eu copiei tudo então basicamente agora a gente vem pra cá então última aqui você tem que usar o teclado tá você não consegue selecionar com o mouse dá um contra x aqui vem pra cá aqui eu coloquei valor né mas o valor vou ter que adicionar aqui é 12 vezes de 97 e pronto já queria o primeiro olha como fica aqui ó compre em 12 vezes 97 últimas vagas com desconto beleza você vem pro próximo né lembra que você já colocou o rl aqui tá sempre confere antes de finalizar tudo tá cabeçalho 2 vamos lá vamos pegar tudo aqui de novo você vai procurar na sua página de venda não se esquece ver a quantidade de bônus que tem lá nem coloca aqui então já pega aqui já tá com a descrição aqui a quantidade de bons para dar o optar últimas vagas por você coloca o valor cheio aqui é 997 beleza então a última vaga por mais três super bônus entendeu então isso aqui em base é melhor a galera ver a última vaga nesse valor entendeu você pode colocar aqui da forma que você quiser sempre muda tipo esse aqui eu coloquei duas vezes 97 últimas vagas você pode colocar desconto é sempre usa a palavra hoje entendeu sempre usar a palavra hoje é muito interessante tá confere se o rl tá aqui sempre conferindo e vamos pro próximo tá cara isso aqui é pra você ter base como que faz da forma certa você vai usar aí a sua criatividade na maioria das vezes eu aconselho a pegar o que de fato já tá dando certo que é o que tem na página de venda que é pra esse tipo de gatilho tá então copiar o próximo se inscreva agora é muito forte tá se que você agora contra x ó como coloquei o aqui ó hoje em até 12 vezes aí eu coloco o valor que eu não tô falando que é 97 então pronto entendeu a pessoa vai dizer hoje a pessoa vai entender só hoje isso é muito forte questão de hoje se inscreva agora pronto terminei isso aqui a vou olhar aqui ah tá tudo certinho tá tudo certo aqui beleza a url tá aqui a url final tá aqui ó velho de acompanhamento aqui show você salvar aqui você já terminou é as suas extensões de preço né que a gente tava e aí o ó ó ó ó ó ó